Ok, vamos pegar aqui o reforço da guarnição, ai aparece derrota de novo, bem tabulado. Agora vamos pegar o movimento, para a gente ir atrás do maldito ali. Calma lá, respira. Coloca a velocidade só por cima do meu cadáver. A morte não é um impedimento para a vontade inabalável. Milha mais 6% e velocidade mais 8%. Vocês podem colocar canalizador arcano. Cara, eu adoro o Hierotitã, mas... Dado meus inimigos atuais, eu acho que seria interessante uma das outras duas, mas eu gosto muito do Hierotitã, então é uma coisa. Escultor de Hierotitã, não se poupava gastos na criação de um Hierotitã. Os necrotetos mais talentosos e renomados eram contratados para trabalhar na pedra abençoada que se tornava essa estátua gigante. Comenta a capacidade de Hierotitã e mais um ai. Que é muito bom. E pode botar até corpo a corpo. Tá, quem falta? Reinazos. Eu falei que eu até ia tirar esse gatinho do seu exército, se não me lembro bem. Então vem pra cá. Esse gatinho não combina com o seu exército. E essa unidade de lagarto que também eu não gostei dela. Então tchau. O Exército é muito focado em arqueiro. O Exército é muito focado em arqueiro. Poderia pegar mais um perseguidor sepulcral. Ou duas carruagens arqueiras. Um monte de carruagem né, se não tem nenhuma cavalaria ai. E ai João, boa noite. Fé e espinho, coloca a guarnição. Essa daqui velho. Será que tem scaven aqui? Não. Só está desocupada mesmo. Estrada dos crânios, a ordem pública está caindo aqui. Por que? Estabilidade. Bom, guarnição historic core. Larcar onde... Tem marco aqui pra mim? Ah, produção de animais exóticos, tá. Pode aumentar a capacidade aqui de guarda da tumba. E aumentar o dinheiro aqui também. Aumenta aqui a ordem pública. Tem muita coisa sendo construída por todos os lugares possíveis. Aparentemente alguém está batendo na moira aqui atrás. Pelo que parece. Ou não. Carro da lua. Poderia ter que estar defendendo. Só que eu tenho 4 arqueiros para brigar contra 87 arqueiros. Então... Não vale a pena. Só o Tyrion precisa ser a situação automática inteira aí. RIP de paz. Não vou aceitar, óbvio. Mas definitivamente tem alguém atacando ela. Acho que são os homens férios aqui. Estava ali atrás. Não vou aceitar, galera. É, amigos. Primeiro os anúncios aumentados na live. Próximo... Próximo... Próximo etapa da Twitch é... Ficar aquele Fórmula 1, velho. Você vai entrar na live da pessoa. Cada streamer vai ter aquele macacão de Fórmula 1. Com 87 marcas na... 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 Na cara dele. Porque ele vai ter que ser obrigado a usar isso. É, faz parte, né? Afinal, os caras tem que tirar dinheiro de algum lugar pra pagar os streamers, velho. Anúncio é a melhor forma. A Graef morreu. Torre da Luz Negra sob cerco. Quem é você, meu Deus? Da onde você veio? Termina aí. Ah, depois eu faço isso aí, gente. Bom, eu não vou atender aquele cara agora não. Vou terminar de bater aqui na moira. Prioridades. Impérvio, esse indivíduo não dá conhecimento ao medo. Envolvou-se fisicamente nos combates durante as batalhas. Liderança mais 10%, bônus de vestido mais 10%. Tá, pode tirar esse aqui da... Não, pode deixar os dois. Seja aí. Quanto mais umidade liberar, melhor pra gente. Põe aqui os ossos queimados. Aqui... Ah, dá pra alcançar de boa. E destrua! Eles me desafiam... Para batalhar para o Deus Criador! Vários escravos. O rei de Mehecarra. Ok, pode colocar aqui. É, eu acho que você vai ter que mandar para ajudar ali contra... Esses Northcane que apareceram do nada aqui agora, né? Minha vontade. Ali Fenar deixou os caras entrar ali com vontade, né? Minha dinastia reina suprema. Minhas ordens. Minhas ordens. É, nem sinal do Mazdamundi. Estranetiga é level 4, vamos. Aquele que 9 turnos vai para o level 5. Vamos construindo defesas. Defesas e mais defesas. Aqui... Pode fazer... Vou de carruagem, porque sim. Pode fazer... Vou de carruagem, porque sim. Não, não está não. Ué... Ah, mas tem guerra com o Sigvald, então não faz sentido. Ele está passando por você para chegar em mim. Pô, eu realmente não queria estar brigando com o Vortex agora. Na moral. Que momento para o Tiro vem enchendo o meu saco, né? Pilar negro, pegou laria? É, estou com tanta coisa construindo aí que em algum momento eu devo ter feito e nem lembro. Tem tanta campanha ao mesmo tempo que eu fico jogando. Aí estou fazendo a conquista lá do Príncipe Demônio, né? O Daniel, de ganhar a campanha com ele. Está engraçado porque eu transformei o Boris em vassalo, o Boris Ursus. E o cara estava devastando mais que eu, velho. Está engraçado a campanha. Ele pegou só uma linha reta no mapa e foi, velho. Vlau! Caralho, não para de dar cidade para ele, todo turno aparece. Esse cara pegou a cidade, você quer dar para ele? O Nehikara será meu! Malditos Norscanos! Esses aqui são vassalos do... Do Sigvald, né? Arrubar e lutar! As noites estão longas, querido! Ok... Agora colocamos aqui crescimento. Pode melhorar aqui. É o Senhor de Hágrimas! Só demorou um pouquinho só, vamos melhorar a rede. Falta agora só os Jardins Glaciais ali em cima e uma cidade na direita ali, depois. Tá, eu tiro e a gente está correndo, gente. Tiro, não é assim que funciona. Se você vem me atacar... Se comprometendo, amigo. O Enxame é level 3, cara. Tumbas nobres. Levando suas riquezas pela eternidade, esses nobres são prometidos com a juventude e o vigor eterno. Eles acordam com as promessas de cinzas... Eles acordam com essas promessas como cinzas nos seus ouvidos. ... Para liberar esse bicho aqui... Espera aí... Eu preciso fazer tecnologia... Portão do Submundo. Onde que é essa, velho? Portão do Submundo. Aqui. É, tem que pisar a sexta dinastia. Inclusive isso aqui é interessante, né, velho? Dar igual para o mortal, para os guerreiros, né, cara? Eu vou pegar esse daqui e colocar o exército do... do Katepe. Arauto de Hazetra. Depois eu volto a precisar um negócio ali. Só para ele ficar mais forte. Rei Nasus. Pode ir para cá. E você, Charles. Portões caídos. Porque eu não vejo nenhum exército do Mazamuji até agora. Nossa, mano. Estava brincando com a minha cara, velho. A primeira batalha que eu resolvo automático. Meu escorpião perdeu 90% da vida. Simplesmente fenomenal, velho. Ficar com dois turnos parados agora. Quase de... Brincadeira um negócio desse. O que é isso aqui? Portões conquistados. A gente vai abrir um portal daqui até as terras do sul. Hum... Vai sentir os homens lagarteto portais também, igual ao Carlos, né? As pirâmides deles ficam se teleportando. As pirâmides deles ficam se teleportando. Minha dinastia reivindica. Eu vou esperar para você. Eu vou fazer um encantamento de tempestade de areia. Para acumular a vida dos meus inimigos. O Tyrion é imune! Oh meu Deus! O Tyrion é imune! Exatamente Ok Quantas cidades o Sigmar hoje tem? 6 Puta merda, vai demorar pra caralho Caralho, vou ter que ir longe Pra pegar ele Definitivamente vou ter que montar um exército aqui em cima A luz A luz A luz A luz A luz A luz Para lá Eu acho que ele está atacando o povoado maior né. Se não fosse os guerreiros do caos, talvez até daria para a gente brincar. Dá para machucar bastante os exércitos. Mas eu estou subindo com o exército aqui, então nem vale a pena perder tempo. Para o Exército do Criador! Para o Exército do Criador! E assim transformaram a luta de espadas em uma arte. Habilidade de golpe mortal para unidades de guerreiros de Nehekara, guerreiros esqueletos, pequenos esqueletos, arqueiros esqueletos e guarda da tumba para o exército do Senhor. E liderança mais quatro para as mesmas unidades. Habilidade de Nehekara Habilidade de Nehekara Força de arma para todo mundo, esse aqui vai para você. Cadê, cadê, cadê? Habilidade de Nehekara Agora todo mundo vai ficar boladinho. Em teoria né. Habilidade de Nehekara Eu não estou vendo golpe mortal. Talvez depois apareça Habilidade de Nehekara De volta a pesquisar ali a dinastia que eu estava, que era a quarta. Habilidade de Nehekara Rei Rainha Elizabeth Vem, meu legionário! Vem! Vem! Habilidade de Nehekara Vem, meu legionário! Não se esqueça Agora que o maior dos guerreiros azuis morreu, o que será do reino insular que ele jurou proteger? Derrotou o Tyrion. Nível dos recrutos mais um, ataque corpo a corpo mais dois. Acho que eu não vou ter alcance para pegar a reposição aqui. Vamos ver já ali. Bastão proibido. Esse artefato de mármore com fio de ouro pode invocar os ventos da magia, mas em detrimento de seu usuário. Resistência a feitiços mais 10% e habilidade de bastão proibido. O Xabit guarda-costas vem já ali. Vamos botar aqui Hanimar. É preciso ter nervos de aço e resiliência sobrenatural para liderar tropas movidas pela magia. Uma habilidade que vai dar mais 16 de liderança para os aliados em volta. Aqui vamos colocar destino de Bijuna. Seguindo o destino do guerreiro taciturno, Bijuna usa os alvos da ira do lançador gargalharão até morrer. E aqui pode colocar defesa corpo a corpo. Descobrimo. O Zerser ainda está indo fraquinho. Qual o resto do Dragon Ball estica pronta? Um vivo! O rei do Nehekhara! Deidós, levam! É até difícil acreditar nisso. Entumem! Entumem seu rei! Entumem seu rei! Vou gastar esse dinheirinho agora. Kauark, pode ser. Arganef também é level 3 aqui. E com certeza o Sigloj vai vir para lá uma hora. Pode melhorar esse aqui para liberar mais Kauark arqueira. Melhorias do escorpião, boa pergunta. Vamos ver. Resistência global armadura. Ganhar 3 feitiços. Invocar o enxame da tumba. E resistir a distância. Aparentemente. Você vai marchar por toda lustria? Não sei, bicho. Cheguei lá. Se tiver livro lá eu vou. Vamos lá. 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 Atacar o caos? Essa é uma pergunta meio estranha né, porque normalmente quem ataca é o caos, quem ataca é você que é o caos, não o contrário, você só se defende, você só se defende, eu quero ver todas as unidades, eu tô muito empolgado pra ver essas unidades aí do mod, então vai demorar bastante pra eu ver tudo isso aí, é muita coisa pra liberar, mas vale a pena. A batalha para o Criador de Deus! Eu vou responder tudo, por que, cara, me enviaria toda essa unidade, eu posso mandar um exército pra Kataia, de fato mas por que que eu vou fazer isso na situação que eu tô agora? Não tenho muito propósito. Submite ao seu rei! Um cara muito puto, se eu tivesse gastado para fazer do lagarto e visse que ele é uma bosta Tá, vem pra cá Do exército eu quero ver a gracinha continuar aqui Bonito, faz de novo Reg SWAT, vamo lá Não vem ninguém por perto então Vou assumir que tá tranquilo Vou ter que lutar manual por razões óbvias de derrota corajosa Vamo lá Tem muita guardação do jogo que é horrível Onde que eu posso evitar tomar menos tiro de torre? Que ótimo, em nenhum lugar Então, plano B Dá pra esconder vocês aqui? Opa, uma escondeu Se uma esconder é possível Duas Três Perfeito Gatinhos Vamos lá Escondidos, escorpião não dá pra esconder né? Ah, dá sim Então, perfeito Esse aqui é o time de assalto E a gente vai para o outro lado As infantaria Como quem não quer nada Só pra fazer a média Pode ser até daqui Não, aqui vai ficar muito perto pra eles agirem Pode ser... Vocês escondem todo mundo Será que eles vão saber de onde que vai atacar Para posicionar as unidades É melhor não É melhor não É falhar o plano Vamos por esse cantinho aqui Para tentar ativar só essas duas tuas tuas do canto Os cavaleiros da necrópoli também podem esconder ali Deixa eu ver se dá Corte boa que vocês tem que espreitar né? Então em teorias eles vão estar escondidos de qualquer jeito Escondir floresta Você pode esconder aí Boa Ok Aí você vai ficar aqui sozinho E essa vai ser minha maior vigarice Vamos lá Vem pra cá todo mundo Vem pra cá Vem pra cá Vem pra cá Como esperado eles colocaram tudo do lado de lá Então agora a gente vem pra cá Quebra esse portão aqui Normalmente é Celso eu acho Olha lá o Kamehameha 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 Coisa tudo Piu Nossa Nossa O que é o Kamehameha Sacrifício necessário Vem pra cá Vem pra cá Não tem outro jeito de se aproximar daqui Vem pra cá Vem pra cá Estou correndo, mas já está possível. Ah, esse aqui tem o cometa. Precisava matar as ferramentas do sacerdote calango. Destruímos. Sobrou alguém vivo para brigar ali, ótimo. Precisava tomar um cometa de Casandora na cabeça. Opa, opa, opa. Guerreiro Sauros aqui, pega. Eu vou deixar os gatinhos andando juntos, por enquanto. Boa, vamos pegar ali o que dá bom de liderança para eles. A gente tem que fazer o cara correr antes de ele soltar o cometa aqui. Eu vou deixar o cara. Eu vou deixar o cara. Não, eu não. Não, eu não. O cara é feroz mesmo, Luísco. É banho da perdição e forma selvagem Boa, matamos essa churada de calangas e evitamos um meteoro na cabeça O que é isso ai? Exército sorrateiro aqui viu só Só indo lá atrás pegando pontinho Aqui não quer nada Derreteu duas pontareiras ai que não tem nem como Escorpiãozinho bacana Muito bom mano Esse aqui é um sauro que nem é de rente grande A gente mata o feio escorpião Vocês vêm pegar esses ogro touro aqui A gente mata o feio escorpião A gente mata o feio escorpião Correu aqui, show O relógio começou a correr agora hein O relógio começou a correr agora hein Pega ele gatinho Eu vou mandar aqui porque tá vindo duas pontarias aqui Eu vou mandar aqui porque tá vindo duas pontarias aqui Sim sim é animação divertida dele Ele soltou a mais bosta dele Eu tava esperando que ele fosse soltado de passar por baixo da terra Mas mandou a outra Mas mandou a outra O relógio começou a ganhar agora O relógio começou a carregar Carreia Eu vou mandar ali Não pode apanhar não Ixi, mas ele está dando por frente Vai machucar um pouco Sai daí, sai daí E olha lá, parece um monte de calando do lado aqui Toma Vamos segurar esse cara aqui quando a gente vai atrás deles Vai atrás Eles estão pegando esse ponto aqui de volta, mas já não vai dar tempo não O exército aqui tem uma mobilidade muito rápida para pegar pontos E eu ainda tenho um ponto maior que dá mais pontos ali atrás E eu ainda tenho um ponto maior que dá mais pontos ali atrás O ponto que dá mais pontos O ponto que dá mais pontos Ah é, é o jeito que tinha para ganhar Ah é, é o jeito que tinha para ganhar Os gatinhos aqui, não dá para brigar com o Sauron não Mas é legal, eles deviam ter mais entidades Eu acho que tem uns 60 gatinhos ali É o inferno É gatinho É gato maior É besouro Pelo visto o besouro tem animação de se enterrar na terra e atirar e atacar gols Eu acho que tem essa habilidade Eu tenho que ter essa habilidade Eu tenho que ter usado Tirar a defesa para o corpo é uma perseguição E perdemos o emoticon Aí é triste Aí é triste Mais uma vez vou dar uma no zap Daqui eu vou só ocupar né Tirar a capital aí do mandamundi E segundo livro de Nagashi Está na mão Mas o trono não era o bastante para saciar o feiticeiro Em busca de poder absoluto Ele se aprofundou nos estudos da magia negra Unindo-a com a necromancia para desvendar os segredos da vida eterna Ele compilou todo o conhecimento adquirido em sua obra Blasfema 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 é foda Blasfema Os nove livros de Nagashi O próximo passo do seu plano, se tudo der certo, pode expandir os poderes dele de forma imensurável Poder imensurável Tá, pega esse daqui e... Esse daqui Eu estou com medo Eu estou com medo Porque eu não tenho como liberar aquelas cavalarias mesmo Eu preciso de tecnologia Põe a reposição ai que você vai precisar amiguinho Eu realmente não sei onde está o Mazda Mundi Fico com um pouco de medo quando eu não sei onde estão os segredos da facção Eu sou bem Ok, vamos lá Se fosse a vaga para jogar Dota também, pelo menos, né velho Eu sei que... Não é tão grande quanto o LoL na questão de player hoje em dia, mas... Estou sim esperando até aí, né? Que pô, é home office, cara Ah, para trabalhar eu fui jogar Dota Com certeza É, o Dota 2 é a mesma coisa forte Só muda aqui os negócios de balanceamento Que teve igual o LoL tem direto Aí muda um monte de coisa do jogo Uma semana pegando para jogar você já... Já sabe como é que está É a mesma coisa, velho Mas isso ai você ignora, né velho Na vida você tem que ignorar os haters, velho Dê valor às críticas construtivas O cara chega na parte e fala Pô, mas você jogou mal aí, mas você podia fazer Assim e tal, que aí você precisaria melhor Se quiser umas dicas aí e tal É, mais dinâmico Mais dinâmico eu entendo, mais preguiçoso Mais dinâmico Mas o cara chega em tu e fala O seu filho da puta, olha essa merca que tu fez Se morrer Beleza, mano Fica morto então Tem que dar bola não, velho Não vou levar Não vou levar Dota não tem aquelas coisas Dos 0,33 matou o cara 2x0 Lógico que tem, velho Lógico que tem, velho Os dias apareceu um vídeo no meu YouTube De um cara que morreu 120 vezes no jogo e ganhou, velho E aí, cadê seu deus agora? O reino é o Supremo. Atendem seu reino, escravo. Atendem seu reino, escravo. Regiões crescem. Submetem ao reino. Estrela com meu comando. Tem que pegar o cooldown no mundo dos campeonatos, que todo mundo manda GG no chat. Vocês têm recelso! Aparece seu reino, saibos. Aparece seu reino, saibos. Eu cheguei. Boa tarde, eu cheguei Nossa, a ordem pública está estouradíssima Ah sim, a MOBA consome tempo pra caramba Parece que... Ah, sei lá Caralho Onde que são? Alô, onde que são? Voltou Nada Quando você tem duas horas do seu dia pra jogar É uma merda se jogar MOBA Porque uma partida vai de trinta a duas horas Não tem como saber quando vai acabar É foda, mano De que são as vezes ela abandona o corpo Para a batalha Para os deus criadores Para os deus Minha dynastia reina Opa, que marco tem aqui? Opa, que marco tem aqui? Uuuu Uuuu O que é um Kulchan? Kulchan não é aquela galinha? Tem uma galinha aqui Seja lá o que fura galinha Mas acho que a galinha é o Kulchan, não é? Das amazonas Não tem uma galinha Reina da güLA Reina da buia Reina B cook Passou nos D Clarcaronde Acho que é mais importante colocar guarnição aqui primeiro Então, parece que tem maybe Chocobo em frente Só acredito vendo, eu vendo e não acredito. Tira esse daqui que eu vou colocar a ordem pública melhor. Tá precisando ali. Ó, tem um jeito de não ver anúncio, né gente? Vocês já sabem como é que funciona na Twitch. 2022, acho que todo mundo sabe como é que funciona na Twitch. É jogo de equipe, né? Death by Daylight, equipe! Muitas aspas! Não! Tem um vídeo de Death by Daylight ultimamente. Deixa eu abrir aqui pra mostrar pra vocês depois. Hummm... É, vamos lá, a gente tem bastante arqueira, acho que dá bom. Hummm... Hummm... Quem é você mesmo, amigo? Ah, os seus escudos brilhantes. Senhor brilhante! Hummm... Perseguidor sepulcral, acho que vale a pena mais esconder você, viu? Eles já tem espreitar, né? Ah, eles tentando fugir de mim! Vamos se aproximar bastante aqui deles. Perseguidor sepulcral aqui em cima. Eu acho que já fiz uma batalha de buscar nesse mapa aqui. Mia é familiar. Ah, pra que você levantar sozinho quando você pode ter healing hands? Você pensa em mim? Ah... E aí, temos alcance ainda não? Trouxe um pouquinho mais... Todo mundo... Patron me adora! Patron me adora! Patron me adora! Agora sim estamos conversando. Preparar apontar... Brochou a flecha. Preparar apontar e... Xablau! Brochou de novo. Preparar apontar e... Iuuu! Agora foi! Deu pra esconder aí, carruagem? Deu, né? Quando eles começarem a avançar aqui e eu atirar neles... A gente vai só cercar aqui as carruagens, perseguidor sepulcral e explodir todo mundo. Por efeito, vamos tentar pegar os caçadores salteadores aqui, né? Deu pra esconder! Deu pra esconder! Carion Lorde! Carion Lorde! Andou um pouquinho mais gente, só um pouquinho mais... Vai vem eles! Aí vem eles! Espero entrar no alcance aqui, os caçadores de salteador e a questão de conseguir pegar a carruagem né velho Mas é melhor garantir Os caras estão com a visão ali do alcance dando a volta por isso Acabei de perceber que não da para dar a volta aqui né Ah não, dá assim, tem um micro espaço ali velho Mas dá bom passar ali né Arqueiros, pode atirar os caras aqui Tem umas fataleiras pergidas vindo pelo cliente ali mas Só ignora Olha os caras mano, eles vão lhe dar ofendos esse aqui Claramente eles sabiam que eu estava aqui E aí vai toda a minha estratégia por um buraco Mudou o alvo aqui, eu sei que está vindo em fantaria Mas eu estou tentando matar esse cara aqui primeiro Tune King Tá, o Shabit vem pra cá Sai, 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 sai Faltinha todo mundo aí, vira os arqueiros pra cá Gostar da peruca aí, o Shabit Nossa, vai ser que a gente joga no meio de todo mundo Opa, 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 opa Tem que aperturado Você não me ler E você se sobreviver Seria ótimo Mas acho que você vai morrer Os guerreiros do Carlos aqui Tem que estar apanhando mais Ah, até que o nosso está de boa ainda É o resto Essa daí E aí o cara se empolgou ali e vai morrer Você vai descer Agora vai, perseguidores, simple crash, faça alguma coisa A batalha inteira foi isso Ae! Oque a Beat morreu Com ele de derreter, foda então vamos dar uma causada ali na frente carruagem você sai fora eu não quero ir pela água que senão vai dar bosta que legal né que legal, tava demorando pra acontecer e voltou não aconteceu nada eles não viram reclamando de nada, não aconteceu nada aqui são guerreiros do caos também, vai doer aqui pra cá sai 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 não muito lanceiro ai velho foi 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 rapaz saja northkan quanto foram aqui dois mil muita gente o olho além da alcance ele me ferrou meu plano ia ser tão bonitinho é o 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 também perdição e escuridão espírito dos falecidos assolam os inimigos do mago treinando sua determinação e causando terror dentre os seus o 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 é muito bom os concorrentes são uma palavra forte na verdade e o 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